Um importante pensamento sobre a igreja é o que interiormente constitui a vida da igreja, a graça de Deus. Graça é a própria vida de Deus que está na igreja. Acompanha, anima, ilumina e vai ajudando a igreja a se manifestar como a verdadeira igreja de Jesus Cristo. A graça. Graça é Deus mesmo conosco. Por isso, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, falando da sua presença na igreja, e a sua presença é a graça da Santíssima Trindade conosco, nosso Senhor falava, Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus Cristo está conosco na nossa igreja, na sua igreja. A sua graça vem, portanto, através daqueles elementos que o próprio Jesus Cristo instituiu, embora não dizendo num ou noutro elemento o nome. A igreja depois achou um nome adequado para aquilo. Por exemplo, nosso Senhor falou do batismo, nosso Senhor falou da Eucaristia, mas outros elementos, a gente da extrema unção, por exemplo, falou de unção, mas não era ainda o sacramento, mandou os apóstolos ungirem os doentes. Enfim, nosso Senhor com a sua graça está aí na igreja. A graça é o elemento central. E nós podemos dizer que pela graça, nós todos que formamos a igreja e somos a igreja, nós trazemos no nosso coração a presença de Deus, a graça de Deus. Deus vive em nós. E nós nos tornamos, por isso mesmo, como se expressa São Paulo numa bela imagem. Nós somos templos do Espírito Santo. Eis aí o que faz a igreja até santa. Eu creio na igreja santa, católica, apostólica, na igreja que é una, é única. Eis aí o que nós devemos pensar. Ela é santa, tem a graça, entretanto, tem seus elementos humanos, como eu falava há pouco tempo, falava no meu pensamento aqui. Tem elementos humanos. Sim, constituída de pessoas humanas, organizada, mas particularmente uma coisa que pode trazer dificuldade para a fé. Em muitas pessoas, ou pelo menos em algumas pessoas, são os elementos humanos da fraqueza humana que às vezes existe na igreja. Fraqueza humana das pessoas. Pessoas que deveriam ser pessoas santas e, graças a Deus, quantos santos nós conhecemos, sabemos serem a auréola da igreja de Jesus Cristo. Até santos dos nossos dias, por exemplo, já beatificado, já glorificado. Quem não se lembra do bem-aventurado João Paulo II, que esteve entre nós, falou a nós no Brasil inteiro. E quanta coisa em Belém, de modo particular, falando ao povo, visitando a nossa marituba. Enfim, o santo, ele é santo. E santos na história, quantos santos e quantos não canonizados ainda, são servos de Deus, não foram nem beatificados, mas gente santa. Agora, no meio dos santos, também, porque não, é humano. São fraquezas que existem, são até escândalos que existem, mas peço a Deus que isso não seja uma pedra de tropeço. Não escandalize de maneira que as pessoas desacreditem a igreja de Jesus Cristo, porque ali existem pessoas humanas que, infelizmente, não se empenham em dar testemunho da sua fé e da sua graça, ou da graça de Deus no seu coração. Deus nos conceda a graça de crer e amar a igreja de Jesus Cristo. Deus nos conceda a graça de Deus.